Para quem é jovem e não conhece o seu João Henrique Betting, fala um pouco do seu pai para a gente, fala um pouco de quem ele foi de verdade, a importância, a relevância dele no cenário brasileiro. Ele foi realmente um cara muito importante, um sociólogo, que era jornalista esportivo palmeirense, muito mais palmeirense do que eu, muito mais brilhante do que eu, e era tão palmeirense que ele não conseguiu continuar jornalista esportivo. Num derby contra o Corinthians no Pacaembu, o Palmeiras empatou um jogo no final 3x3, ele ficou mandando banana para o torcedor do Corinthians ali no reservado de imprensa. Resultado, ele teve que sair meio que fugindo, para que você queira bater nele, e eu acho que eu bateria no meu pai também, fez a matéria no jornal e depois fez a carta de demissão, porque ali acabou a carreira dele como jornalista esportivo, depois ele foi para a economia, depois de 4, 5 anos, e foi um primeiro multimídia, nem tinha o termo multimídia, mas ele começou em jornal, na Folha de São Paulo, rádio e televisão, trabalhou 19 anos na Globo, foi uma baita bandeira, e sempre teve uma bandeira palmeirense. Tanto é que a frase dele de explicar a emoção de ser palmeirense a quem é e quem não é, tem em 3 lugares no Alianz Parque, a sala de imprensa antiga do Alianz Parque chamava João Mirbetti, o antigo vestiário do Palestra Itália, quando um pouquinho depois de se sair da segunda vez, foi pintado por mando do vice-presidente Paulo Nobre a frase dele, que tem na academia, quando ele morreu, de 2 dias depois, o Palmeiras entrou com a camisa 10 de João Mirbetti nas costas, com a frase na frente, o próprio Neymar me deu uma placa, nunca vou esquecer o nome do Santos, em homenagem a ele, ele foi um cara muito importante, e um grande palmeirense, nisso ele também era melhor do que eu, muito mais palmeirense do que eu, e muito mais jornalista do que eu.